2h04, Elivaldo Barbosa. Hoje, Elivaldo acompanhou a agenda do prefeito de Terezina Firmino Filho, que foi visitar uma escola, uma escola modelo, né, Elivaldo? É, a escola municipal Camilo Filho. Eu mesmo fiquei surpreso com o padrão, a organização, desde a construção até a gestão da escola. Conversei com o diretor, vi de perto dos alunos, no momento lá de... até do almoço, da refeição, que funciona em tempo integral, e essa escola, Joelson, ela conseguiu oito no IDEB. Por isso que Terezina se projetou tanto nessa última revelação do indicador chamado Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Então vamos acompanhar com Elivaldo Barbosa. O prefeito visitou a escola da rede municipal de ensino, destaque no IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, nota 8. Desempenho que projetou a capital piauiense no cenário nacional da educação. Funciona em tempo integral. Com pouco mais de 500 alunos. O diretor da escola municipal, Camilo Filho, destaca fatores que contribuíram para a nota 8 do IDEB. Uma parceria que nós formamos com essa comunidade escolar. Nós trouxemos essa comunidade para dentro da escola. E começamos a motivá-los e incentivá-los. O outro ponto que é extremamente importante é a qualificação e capacitação dos professores de nossa escola. A CEMEC oferece quinzenamente uma atividade de capacitação, onde eles aprendem a lidar, a trabalhar em sala de aula, a parte didática, a parte técnica. A gente tem sempre defendido a ideia de que educação não pode ser uma prioridade. Tem que ser a prioridade da cidade. E nós temos buscado transformar esse discurso em prática concreta. Ao longo do tempo, nós buscamos, primeiro, isolar a educação municipal de qualquer tipo de influência política partidária. Segundo, ao longo do tempo, nós buscamos desenvolver na rede e em cada escola um modelo de gestão. Baseado em quê? Baseado em planejamento. Teresina tem três planos decenais de educação. Baseado em avaliação. Teresina foi inovadora no Brasil na década de 90, ao adotar a avaliação no setor público. Está aí, então, Levandro Barbosa. A escola é exemplar, que seja, sim, então, espelho para as demais, né? Exatamente. Um abraço para o professor Renato Rodrigues, é o diretor da escola, os professores de lá, que realmente a gestão da escola é um fator fundamental para o sucesso de qualquer estabelecimento relacionado ao ensino no Estado. E o ensino público de Teresina, inegavelmente, os indicadores mostram e as escolas, através do funcionamento, a gente percebe claramente por que elas ficaram com oito no IDEB.